12 horas e 14 minutinhos, o relógio aí do Ricardinho já tocando e o estômago, né, gritando, a barriga gritando aqui o ronque-ronque, porque nessa hora aí a fome fala mais alto. E aí você que tá do outro lado preparando o teu almoço, né, fazendo aquele arroz caprichado, aquele feijão, fazendo o peixe, o frango, a carne, olha só, digo por sinal que lá na Família Gama o almoço só apronta 2h da tarde, a tia pide, a minha tia que faz essa comida toda aí, é só 2h, 3h da tarde, eu não sei porquê, gente, mas aí é sinal que dá tempo de ir lá comer, né, e você que tá aí ainda na batalha, na beira do fogão, querendo realmente agradar a família com o rango, agora você tem a oportunidade de caprichar no tempero e no sabor. É, e quem conta pra gente é a Marcinha Lasmar. Marcia? Pri, deixa comigo que eu vou falar de Sazon, e você sabe que Sazon sempre tem prêmios especiais pra quem usa temperos Sazon. Natal com amor, Sazon, Natal, época de festas e de boa comida, e com Sazon tudo fica mais mágico e saboroso pra sua família. Nesse período encantado, Sazon irá apresentear você e a sua casa. Basta enviar uma foto criativa com Sazon, pra concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto ainda vai levar uma linda cesta recheada com produtos Sazon, produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a prêmios. São eles, primeiro lugar, uma TV LED 32 polegadas. Segundo lugar, um jogo de jantar. Terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro, uma sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser juntinho com o de dezembro, no dia 23. Mas todas as semanas, de novembro e dezembro, vai ter cesta com produtos Ajinomoto. Sazon pode variar e pode repetir. Pri, é contigo. Obrigada, Marcinha. Sempre trazendo aí uma dica, né, especial, né, fundamental aí, principalmente na hora de preparar a refeição. E você já sabe, não deixa de perder aí os prêmios que dezembro já chegou. E agora só falta você mandar a sua foto e participar da promoção. 12 e 16, a gente vai trazer agora a informação, né, daquela fiscalização que eu disse anteriormente, né, sobre uma fiscalização nos postos de combustíveis, né, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas. Eles estão, né, investigando aí denúncias que foram registradas pelo órgão, né. Há denúncias de que haja realmente uma irregularidade encontrada, irregularidades encontradas pelos consumidores na hora de abastecer. Você quer saber qual é? Vem aqui que a Marquinhos de Pereira tem os detalhes. É isso mesmo. 15 postos de combustíveis foram denunciados aqui na capital. Esse é o primeiro a ser fiscalizado pelo IPEM, fica aqui no Distrito Industrial. Nós vamos conversar com o presidente do IPEM, que acompanha aqui a fiscalização, Márcio André Brito. Que tipo de denúncias foram essas? Elas têm a ver com a quantidade do combustível, é isso? Exatamente. Nós recebemos mais de 15 denúncias na nossa ouvidoria relacionado à quantidade comercializada de combustível e à segurança dos postos de gasolina. Recebemos denúncias onde o consumidor, ao abastecer, percebia que o ponteiro do combustível não chegava no ponto que ele estava acostumado a chegar e também bombas que possivelmente estariam vazando. Isso corre o risco de explosão. Nós já realizamos o primeiro teste e encontramos uma bomba funcionando no limite máximo tolerado pela legislação do Inmetro, ou seja, 100 ml a cada 20 litros de produto fornecido. O produtor do posto já foi advertido para que chame a manutenção credenciada pelo IPEM e faça esse ajuste. É possível que se esse ajuste não for feito, a bomba vai apresentar uma irregularidade. Por isso que o IPEM está agindo de forma preventiva. Qual a orientação para o consumidor? Como é que ele pode aferir isso? O que nós orientamos é se o consumidor perceber que existe algum tipo de irregularidade, suspeitar que a quantidade declarada na bomba não entrou, essa quantidade, no seu tanque, imediatamente ele tem que solicitar do gerente do posto uma aferição. Todos os postos de gasolina em Manaus possuem um aferidor calibrado pelo IPEM. Esse teste é muito simples e o consumidor vai verificar. Se o volume chegar no ponto zero, a bomba está correta. Se tiver diferença do ponto zero, peça o ressarcimento e denuncie ao IPEM na nossa ouvidoria pelo 0800-092-2020. Ok, obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Muito obrigada Marquilze. Então está aí o telefone 0800-092-2020. É o telefone da ouvidoria do Instituto de Pesos e Medidas que você pode ligar e também registrar a sua denúncia caso você encontre irregularidades como essa. Foram 15 postos denunciados e essa fiscalização já iniciou na manhã de hoje. Eles estão verificando realmente se há essa irregularidade. Os detalhes desse caso, dessa denúncia, você vai acompanhar no Jornal em Tempo de Hoje às 6h15. E lembre-se, se você encontrar irregularidade na hora de abastecer, você pode entrar em contato pelo Instituto de Pesos e Medidas pela ouvidoria 0800-092-2020 e registrar aí a irregularidade que eles devem ir lá e fiscalizar e ficar sempre atento. 12 e 20 minutinhos aqui em Manaus. A gente vai trazer agora um assunto que preocupa muita gente que precisa vir a Manaus e voltar para a região metropolitana como Manacapuru, Presidente Figueiredo, municípios aqui próximos da capital. Porque as passagens intermunicipais, elas estão mais caras, começando a partir de hoje, 1º de dezembro. O aumento é de 10%, que deve refletir no bolso de quem precisa ir e vir toda semana aqui na capital. Quem tem os detalhes é a Juscelio Paiva. Vem comigo. Foi isso mesmo. O reajuste de quase 10% passou a ser cobrado a partir de hoje aqui na rodoviária intermunicipal de Manaus. Então, os passageiros que vão se deslocar para os municípios aqui da região metropolitana e outros municípios mais distantes já vão pagar com o novo reajuste. Agora, o que nós encontramos aqui hoje, além do novo reajuste cobrado, foi muita reclamação dos usuários. Porque, segundo eles, os novos valores não foram fixados aqui nas bilheterias, o que pegou muitos passageiros de surpresa. Sai muito caro, assim, porque às vezes eu tenho outra menina, né? Aí, quando eu trago, aí sai muito caro para mim, porque ela tem que ir na outra cadeira, né? Era para ficar o outro valor mesmo, né? Porque aí fica difícil para a gente, valores passageiros. É a segunda vez que eu vim para tocar a tiara e agora me espantei. E agora eu vou vir no boleto aqui, está caro demais. Vai pesar? Lógico que pesa, né? Em algumas bilheterias, o que ainda se vê são os valores antigos. Para o município de Manacapuru, por exemplo, que era cobrado R$ 19,50, a partir de hoje está custando R$ 22,50. Itacoatiara, que é um dos municípios mais procurados aí da AM010, era R$ 46,00, passou para R$ 50,19. E o presidente Figueiredo, um dos municípios que fica localizado na BR-174, que era R$ 26,50, saltou para R$ 28,80. Mas uma coisa assim, a Arsan informou no mês passado que os valores seriam fixados nas bilheterias aqui da rodoviária. Na verdade, os valores até foram fixados, mas como nós podemos perceber, é a letra muito pequena, o que realmente dificulta para o usuário que chega na bilheteria e já quer comprar a passagem ali na pressa, muitas das vezes atrasado, e não consegue visualizar. Mas a informação certa é que a partir de hoje, esse novo reajuste vai ser cobrado e as passagens aqui da rodoviária já estão mais caras. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Se o consumidor chegar lá na hora para comprar a passagem, ele tiver com o dinheiro contado, ele não consegue comprar a passagem. Vocês viram aí, o repórter mostrou que o bilhete informativo dos novos preços é imperceptível, quase não dá para ver. E aí, claro que o consumidor vai chegar na pressa mesmo para querer comprar, precisa viajar, não tem o dinheiro ali a mais, vai sofrer dor de cabeça, vai realmente ficar aperreado ali na hora, porque nem todos sabem desse reajuste. 10%, vocês viram aí, Manacapuru, R$19,50. Agora vai ser cobrada quase R$23 na passagem. E aí, nessa passagem de ida e na passagem de volta, realmente o consumidor passa a sentir mesmo. Mais um aumento que vai preocupar quem precisa gastar para se deslocar. Muita gente trabalha em Manaus, precisa retornar para casa no fim de semana para visitar a família, tem que se preparar mesmo, porque é mais um aumento. Essas passagens intermunicipais, um reajuste anunciado pela Arsan. E o Juscelio trouxe os detalhes de como deve ficar para o consumidor agora. Lembrando que a história completa desse caso também, a gente vai dar no Jornal em Tempo de hoje, que também é transmitido pelo Facebook em tempo real. Você pode acompanhar, se você realmente não estiver em casa, durante o Jornal em Tempo, quiser acompanhar um pouco mais do que você assistiu no programa agora, quer ter informação mais completa, você pode assistir o Jornal em Tempo pelo Facebook. E aí já avisa o teu amigo, o teu familiar que mora em outro estado, em outro país, e diga para ele que ele pode ficar informado também. É só clicar na página em tempo e assistir em tempo real, às 6h15, a edição do Jornal em Tempo, de segunda a sábado. E lembrando que no sábado, a edição é mais cedo, por conta do horário mesmo, a gente entra às 10h para as 6h, então o sábado é o único dia que o Jornal em Tempo é transmitido mais cedo. 12h24, você que está aí do outro lado, eu volto a te lembrar que agora, nesse sábado, 3 de dezembro, vai ter muita música, muita dança, e essa música que está tocando agora é do Lucas Santos, um cantor sertanejo, que vai estar lá animando na Avenida Itaúba, na Zona Leste da capital. E eu te convido, você gosta de sertanejo? Está afim de dançar? Está afim de extravasar? Dá um pulinho lá, porque toda a equipe do programa agora vai estar envolvida aí nesse evento da casa. E tem também, não só o Lucas Santos, com uma atração, tem a Ângela Rodrigues, a rainha do Arrocha, e tem o Joe Guerra, tudo para você não deixar, não ficar parado lá nessa festa, no Agora é Festa, a 9ª edição do ano. Quem achava que não ia ter, está aí a oportunidade. Dá um jeitinho de ir lá, anota na tua agenda, convida o teu amigo, marca um encontro lá, e vai aproveitar essa festa com a gente. E lembrando que sábado agora, você já tem um compromisso, você tem que se preocupar, Rui Mendes, sabe com o quê? Com a roupa nova, que é para estar estilosa lá, estiloso lá, vem aqui, Rui. E aí, você tem a oportunidade de levar para casa esse vale-presente aqui, olha, de R$100,00, da Reverso 92. E lembrando, você não deve dizer alô, você tem que dizer Reverso 92. O seu jeito reverso de ser. Mostra aqui, seu Carlinhos, que é para esse povo acreditar que realmente dá para levar esse vale-presente de R$100,00. E aí, lembrando, eu chamei aqui o Rui, só que não é o Rui, não, é o cabeludo, é o Rui de Vanley, o Rui Mendes, diretor, deve estar rindo agora lá na casa dele, porque ele é assim, ele é muito esticado e gaiato, ele deve estar rindo, dizendo a Priscila está ficando doida. É o Rui, e ela chama de Rui, o Rui está de folga, e aí o Rui de Vanley está aí no lugar dele, animando também aqui o programa da comunidade. E aí, voltando a falar do prêmio, do Agora Premiado, ligue para o 3307-3950, não diga alô, essa palavra é proibida aqui, você pode levar, ter oportunidade de comprar a tua roupa nova para ir para o Agora é Festa, não diga alô, diga reverso 92, o seu jeito reverso de ser. A gente vai para o intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta, já liga aí, e aí fiquem com fotos do WhatsApp. com o Lucas Santos, se bora, mulherada, e vem dançar, adeus, lindo, 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 você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, não pensava em de nada, a minha agenda estava disfarçada, o gato, se eu ver a mulher, restaurante, era que a pareça, me de nada, foi enganada. você achou que eu ia sofrer, mas eu tinha meu plano, não pensava em de nada, a minha agenda estava disfarçada, o gato, se eu ver a mulher, restaurante, era que a pareça, sabe de nada, foi enganada, com o Lucas Santos, e você?